Eu sei que estás aqui nesse lugar Teu perfume eu posso sentir Venha ao meu encontro, me abraça Manifesta a Tua glória em mim Sei que estás aqui nesse lugar Teu perfume eu posso sentir Venha ao meu encontro, me abraça Manifesta a Tua glória em mim Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te veja, Deus Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te veja, Deus O meu amado, o meu amado Veio me ver E eu vim adorar O meu amado, o meu amado Veio me ver E eu vim adorar Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te veja, Deus O teu toque é real Tua presença é real Tua presença é real Tua presença é real Permita que eu te veja, Deus E eu vim adorar Tua presença é real Se LEGENDO 4 Tua presença Tua presença é real Vem na força de um leão Com poder me envolve em tuas mãos Me abraça e me leva pra perto Vem na força de um leão Com poder me envolve em tuas mãos Me abraça e me leva pra perto O meu amado, o meu amado Veio me ver e eu vim adorar O meu amado, o meu amado Ele veio me ver e eu vim adorar Adorar Eu vim te adorar Eu vim te adorar Eu vim te adorar Eu vim te adorar Sei que estás aqui nesse lugar Teu perfume eu posso sentir Vem ao meu encontro Me abraça Eu vim te adorar